Eu sou Carla Cristina e eu também faço parte dessa família, também faço parte da Blitz Global Fest. Eu sou a chuva que lançarei as caras, também faço parte dessa família, também faço parte dessa família. Eu sou Lula, eu sou Palmeiras, eu sou Lula e eu sou Lula da Lula, eu sou Lula da Lua e eu sou Lula da Lula. Vem cá, você não me pega, eu vou deixar a tristeza, eu vou te pegar, eu vou deixar, que é você. Vem cá, você não me pega, eu vou deixar a tristeza, 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 eu vou deixar a Eu sou do bem, do bem, do bem, do desesperado O meu que vai tomar ela, você não me olha A tua só pensar, não tem que voltar Eu sou do bem, do bem, do bem, do desesperado Eu sou do bem, do bem, do desesperado Eu sou do bem, do bem, do bem, do bem, do bem Quem não se riu, eu sou do bem, do desesperado Quem não amorá, você não me exige o bom E vai quedar com a minha outra婞, não tem que voltar E não resolve, com a sua vida, me contanção Eu sou do bem, do bem, do desesperado Quem não amorá, você não me exige o bom Música 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 Tá gostando da lavagem de beco? Olha isso! Tá gostando da lavagem de beco? Tá adorando, tá o máximo! Nota mil lavagem de beco! Tá gostando de Carla Cristina? Ela é maravilhosa! Mas dança com ela! Pensa lá, João! Fala com meu cumpadre! Fala com meu cumpadre aqui! Tá gostando da lavagem de beco? Bom demais, meu irmão! Bom demais! Fala com meu cumpadre aqui! Fala com meu cumpadre aqui! Fala com meu cumpadre aqui! Tá gostando! Tá gostando de Carla Cristina! Bom demais! Que maravilhosa! Ela é linda! Linda! Vou lá! Vou lá com a galera! Vou lá com a galera aqui! Policiamento! Policiamento aqui! Todo mundo tranquilo! Nada de briga, né meu cumpadre? Nada de briga! Nada de briga! Policiamento aqui! Chega um pouquinho! Eu tô com o pessoal aqui! Fala com o pessoal! Eu tô 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 com o pessoal! Vamos falar! Tá gostando da lavagem de beco meu cumpadre? Tô aí papá! A gente veio aqui curtir! A gente vai fazer um sambinha ali! Daqui a pouco a gente vai entrar no compasso aí! Vai fazer um samba massa aí! E tá! Cala Cristina, tá gostando Delícia, massa, tá o filé da Bahia Bahia, acompanha Acompanha ela Não tem como acompanhar essa mulher não Essa mulher é demais, papai É a Globo Fest Ao vivo, curtindo Ela vai te ver Eu volto daqui a pouquinho Todo mundo dançando Com Cala Cristina, seu maior sucesso Falou, galera Eu vou comer, velha Eu vou comer, cabai Eu vou comer, cabai Eu vou comer, cabai Eu vou comer, cabai A letra tá certo, é isso mesmo? É isso mesmo? A letra tá errado Tá certo, tá errado Ah, não, tá certo, é isso mesmo, filha Presta atenção, cê tá mentindo Eu sei que não tá ganhando Ó, ó Estava me arrumando Pra ir pra balada O casal, a meia A meia tava furada Estava me arrumando Pra ir pra balada Então, o poema A meia tava furada Não vou comer, velha Estava me arrumando Não vou comer, velha Eu vou comer, velha Eu vou comer, velha Eu vou comer, velha Eu vou comer, velha Agora eu vou comer, velha Agora eu vou comer, velha É a parte, é a parte É a parte dela Agora é É assim, peraí A velha é folgada A nova ferozinha A velha é fológica A nova é É isso mesmo? É isso mesmo? Não, já falei Mas eu vou comer, velha A nova xerovinha, a velha é colote e a nova aberta é colote Não vou comer a velha, eu vou comer a cana Não vou comer a velha, eu vou comer a cana Eu vou comer a cana Essa eu deixo minha sobrinha cantar, as outras eu não deixo não Eu vou falar uma coisa aqui agora E a gente tem que se respeitar O que eu vou falar agora é uma questão de respeito e de opinião Eu tenho minha opinião e respeito Se o som me juntar eu vou ficar mais feliz agora Eu queria informar para a torcida do Bahia Deixa eu terminar e falar Eu queria informar para a torcida do Bahia Que vocês agora vão ter que incluir o meu vitória na primeira divisão Calma Calma Eu tinha um ser lindo, sua vida é feia Você é lindo na sua vida é feia Deixa eu falar uma coisa Eu adoro a torcida do Bahia O time é uma merda A torcida é uma merda Não, a torcida está boa Agora o time é uma merda Meu... Meu... Meu vitória aí, ó Lá vai Lá vai Você é tão lindo desse jeito como é Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Obrigada pela cobertura Vocês deram show, viu Estamos lá em Salvador fazendo sua cobertura também no canal Vamos lá, vou te parar Sucesso, Carla, você é sucesso Obrigada, obrigada a vocês É a Blitz Global Fest Carlinha aqui, ó Carla Cristina Botou seu DVD pra gente Fez o maior sucesso aqui na Lavagem do Beco E o povo já quer ela de novo para o ano 2014, Copa do Mundo Mas a Lavagem do Beco tem que acontecer E vai acontecer E Carlinha, ó Fechou de presente pra Blitz Global Fest E a Blitz Global Fest vai tocar lá, galera E agora, Catulê A banda de samba É a nova geração Do samba Do Brasil E da Bahia Todo mundo ligado De repente eu volto com o Catulê Valeu, galera A Blitz Global Fest Tá encerrando Uma banda de Catulê Mais um ano na Lavagem do Beco 2014 Estamos de volta Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Itaparica Nosso prefeito O vice-prefeito Todo secretário A Blitz Global Fest Agradece Pela educação Pelo respeito A gente agradece A todas as pessoas Que vêm para a Lavagem de Itaparica Uma festa maravilhosa Eu vou estar lá dia 13 em Amoreira Aqui mesmo na ilha de Itaparica Agradecer a todos A sua organização Toda a sua equipe Meu amigo Sandrinho Marcelo Magalhães Foi essa banda maravilhosa Eu vou ficando pela aqui Mas próximo ano Estou de volta Vamos ficar com os melhores momentos Com a banda Catulê Sucesso pra vocês Música 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 Música